Meu nome é Francisco Salles, eu sou professor de matemática da Escola Cicero Dias de Pernambuco. Acredito que o Enem já está fazendo, já está contribuindo com a educação no nosso Brasil, porque normalmente ele propõe uma nova maneira de avaliar o aluno e que foca na questão do aprendizado do aluno, naquilo que ele entende, naquilo que ele já conseguiu com esse método. E não só a questão da destreza em aplicar fórmulas, como vinha acontecendo. Então acredito que neste momento o Brasil aponta no momento de mudar, de mudança nesse sentido de avaliação. E isso é muito importante porque o nosso aluno também vai mudar o seu perfil no momento de fazer uma avaliação para o ingresso na universidade e o também para o seu dia-a-dia. Perfeito, Chico. Massa.